Fala aí, aqui é o Ricardo Polesso do caradafoto.com.br Nesse tutorial da semana eu quero te explicar como deixar suas fotos incrivelmente nítidas usando quatro formas, quatro métodos diferentes Então por mais que você pecou na hora de capturar, seja que alguém bateu em você no teu ombro você respirou, chutou tripécie detalmente, enfim, não sei o que aconteceu nem tudo está perdido, eu vou te explicar como mitigar alguns dos principais problemas Agora, se a sua foto já era nítida desde a origem, ela vai passar a ficar incrível agora Então dá só uma olhadinha aí em uma dessas fotos, como ela era antes e como ela ficou depois Então não tem nem comparação, suas fotos vão ficar muito nítidas no processo de pós-processamento dentro do Photoshop Tá certo então? Vamos lá? Então vou começar aqui agora logo na primeira foto, é a primeira técnica que eu vou te explicar de como deixar sua foto muito mais nítida depois de ter capturado ela Então todo o processo, como você já ouviu falar antes, vai ser feito dentro do Photoshop mas a ordem que eu vou usar, a primeira técnica, a segunda, a terceira, a quarta não quer dizer de forma alguma que vai dar pior para melhor isso não faz sentido algum, simplesmente acho que é uma ordem mais didática que eu escolhi aqui agora e qualquer técnica que eu vou te mostrar aqui agora, seria aplicável em qualquer uma das fotos que você vai ver aqui no meu computador e também no seu aí, tá certo? Não quer dizer que a gente vai começar do pior e vai para o melhor Agora, né, a quinta e última forma que eu vou te mostrar que é o famoso método ninja do cara da foto, o método bônus aqui ainda aquele sim é de longe o mais power de todos mas calma lá, uma coisa de cada vez a gente já vai chegar nesse método ninja e você vai aprender como dominar ele, tá certo? Então aqui, logo de cara com essa foto aqui o que eu preciso fazer para aplicar essa primeira forma de deixar a foto mais nítida é criar uma cópia aqui então eu vou criar aqui apertando o Command J no meu teclado ou Ctrl J no Windows, né? Ou ainda você vem com dois botões aqui, um botão direito, né? e Duplicate Layer então a gente vai ter sempre aqui embaixo o nosso backup é sempre uma boa prática deixar o backup feito isso, basta nós virmos aqui em Filter depois Sharpen e Unsharp Mask então feito isso, vai abrir essa telinha aqui e basicamente o que isso aqui quer dizer, tá? se você nunca viu isso aqui antes, pode ser confuso, etc mas eu costumo sempre deixar aqui o Amount, a quantia em 100% e o Radius eu vario entre 2 e 10 agora o que eu levo em concentração para fazer isso aqui? a qualidade original da minha foto então se eu era uma foto já tremida uma foto fora de foco porque a velocidade foi muito lenta enfim, qualquer motivo que for se a foto era ruim, eu costumo deixar um valor mais baixo então eu vou por 2 ou 3 agora se a minha foto já era bastante nítida originalmente eu já peguei o foco certinho na hora de fotografar ali eu posso usar um valor maior de 7 a 10 então esse é o meu processo, talvez funcione para ti também então aqui, nesse caso, eu tenho confiança na minha foto já sei que ela foi tirada da forma mais nítida possível naquela tarde da Islândia então eu vou carcar um Radius 7 aqui e vou apertar OK simples assim, com um ajustezinho só eu vou te mostrar aqui o efeito que esse nosso primeiro técnica fez aqui na foto olha, o antes e o depois agora é o seguinte, uma outra dica quando você quer mexer em nitidez de foto evite ver a sua foto em resolução inferior a 100% então eu vou aumentar aqui, comando J comando J, comando mais na verdade já aumentei para 100% então uma dica que eu dou aqui para você uma dica bônus é mexa com nitidez nas suas fotos enxergando a foto pelo menos na resolução nativa dela se você ver muito pequenininho você não vai ter noção do que está acontecendo quando você faz um ajuste de nitidez ou se você ver muito grande sua visão vai ser distorcida então 100% é uma boa prática 100% a 200% é o que eu costumo fazer tá certo? então vamos olhar aqui de volta deixa eu pegar essa parte da foto aqui vamos olhar o antes e o depois de novo muito mais nítido, é incrível como esse efeito básico já fez uma diferença danada nessa foto e como eu falei, esse Unsharp Mask funciona em qualquer uma das outras fotos que a gente vai ver para frente mas vamos segmentar esse vídeo então vamos cair direto agora na segunda forma de se deixar as fotos mais nítidas aqui no Photoshop beleza, e a segunda forma é através de uma ferramenta um pouco escondida e ela está aqui no Photoshop desde os primórdios da ferramenta mas poucas pessoas conhecem ela fica aqui do ladinho nessa gotícula aqui se você clicar e segurar aqui vai aparecer o Sharpen Tool que vai ser a nossa ferramenta da vez aqui então para te mostrar o poder dela eu vou criar aqui um layer completamente branco aqui e eu vou garantir um layer transparente na verdade se eu esconder a foto de baixo não vai ter nada então é um layer transparente agora aqui em cima eu costumo deixar sempre no modo normal a força em 50% porque isso aqui vai impactar diretamente o quão nítido vai ficar a tua foto então eu aconselho que você teste aí na sua situação particular a tua foto pode ter um resultado melhor em 20% 80% vai depender de cada caso e aqui eu vou experimentar com 50% e depois eu vou clicar aqui garantir com que o Protect Detail esteja ticado e o Sample All Layers também quando eu estou só com a minha foto embaixo e um layer em cima então deixa eu aproximar aqui como eu tinha dito em 100% beleza então essa foi uma foto que eu tirei lá em São Francisco no entardecer olha só vamos ver de novo a foto muito bacana é uma foto de longa exposição você pode ter percebido aqui pelo movimento do vento aqui nessas bandeirinhas mas ok eu vou trazer de volta em 100% e o que eu preciso fazer aqui agora é só garantir que eu seja clicado aqui nesse triângulo nessa pirâmide depois o meu layer branco em cima que eu criei novamente vindo aqui embaixo nessa folhinha dobrada aqui pronto cliquei foi ali pra cima feitinho e agora é só pincelar por cima das áreas que você quer que fiquem nítides e eu aconselho você colocar nitidez só em pontos que mereçam nitidez agora eu vou te perguntar faz sentido eu colocar nitidez nesse ponto aqui é um ponto morto é uma nuvem não tem informação aqui e se eu pincelar ali em cima vai ficar feio vai ficar com aberrações vou perder qualidade se eu fosse imprimir essa foto vai ficar feio aquela parte então coloca nitidez só onde realmente importa então aqui vou começar a pincelar aqui essa aqui é a prefeitura se eu não me engano da cidade Capitólio Central lá então ok vou passar um pouquinho pra cima aqui vou pincelando como eu tinha dito aqui de forma rápida porque eu quero que você teste em casa nas suas próprias fotos e você pode baixar exatamente essa mesma foto se você quiser lá em cardafoto.com.br vai ter o artigo é só você clicar e vai ter as fotos todas lá ou procura o link em algum lugar em cima embaixo ou um pop-up aqui na tela não sei onde você está vendo mas vai estar informado aí onde você consegue baixar essas mesmas fotos caso você queira experimentar com elas também tá certo então é o seguinte eu vou aumentar aqui de volta a minha no tamanho do meu pincel e eu vou começar a passar por cima aqui só da arquitetura eu não quero passar como eu tinha dito nas nuvens não quero passar nem muito aqui nas árvores do lado só um tiquinho aqui deixa eu diminuir passar um pouquinho pra cá melhor eu quero que os olhos das pessoas que virem minha foto venham direto pro prédio então a nitidez também tem um papel importante de direcionar os olhos da pessoa que olha tua foto pra onde você quiser então áreas pouco nítidas os olhos não costumam ir e as áreas que são mais nítidas é exatamente onde o olho das pessoas no geral costumam ir primeiro e dar maior atenção tá certo então acho que aqui tá fechando já acho que você vai notar comigo a diferença deixa eu passar pra cá também pra cá só pra fechar aqui nesse cantinho não trabalho bem minha boca mas eu quero que você veja aqui na prática o efeito que isso aqui faz beleza então olha só eu vou te mostrar o antes e o depois olha o antes e o depois fala sério né nem parece de novo a mesma foto parece que aquela foto original tava fora de foco o que não é verdade de tão poderosa que é essa ferramenta eu vou até aproximar mais aqui nessa área específica da foto olha o poder disso aqui depois e o antes então se eu fosse imprimir essa foto ela ficaria muito melhor depois do processo da nitidez e a vantagem de você ter criado essa camada aqui em cima é que você pode a qualquer momento dosar o quanto você quer que esse efeito permaneça na tua foto vamos supor que você fale ah aqui ficou muito nítido Ricardo eu quero um pouco menos não tem problema você pode vir aqui na opacidade desse layer de cima e diminuir geral fala não eu quero só 25% do que eu tinha feito antes fica na minha foto ou não eu quero 100% ou quero 70 e pouco ou o que você pode fazer ainda é criar uma máscara em cima desse layer dessa camada aqui e escolher onde só você quer o efeito então por exemplo se eu segurar o alt do meu teclado ou o option ou o alt no windows e clicar aqui nessa bola com o quadrado ao redor vai surgir aqui um quadrado preto depois se eu vir aqui no meu brush no meu pincel a tecla B do teclado e tiver com a cor branca selecionada eu consigo pintar só onde eu quero então que essa nitidez fique na minha foto eu consigo dosar perfeitamente de acordo com a minha vontade onde esse efeito vai acontecer porque esse é um método não destrutivo quando você cria camadas para separar a sua foto original dos efeitos que você fez no photoshop tá certo e se eu fosse deixa eu até excluir aqui vou excluir essa máscara preta arrastar para a lixeirinha quero deletar sim senhor e se eu fosse isolar só para você ver o que a gente fez a gente pincelou é como se eu tivesse copiado nessa camada de cima da foto de baixo o que está mais nítido então a gente não destruiu nada nessa foto e como eu tinha dito você tem total controle para entrar e reajustar conforme a tua necessidade tá certo essa foi a segunda forma de se fazer fotos nítidas deixá-las mais nítidas no photoshop usando uma ferramenta um pouco desconhecida aqui cujo nome é vamos lembrar sharpen tool espero que você tenha curtido aqui vamos agora para a terceira aqui então partindo para a terceira forma uma bastante popular tem muitos fotógrafos o mundo inteiro usam inclusive eu e o Rodrigo porque ela é muito bacana e é melhor te mostrar então é o seguinte de novo vem aqui na foto cria uma cópia comando e j depois vem aqui em filter agora a gente vai descer aqui até no other e high pass tá certo fazendo isso aí vai surgir essa telinha aqui também e aqui é aquela mesma história da primeira forma que eu te mostrei vai depender muito da qualidade da tua foto original se era uma foto tremida você não pode vir aqui e exagerar porque vai ficar uma porcaria vai ficar cheio de alos um efeito muito ruim que vai no lado oposto de onde você quer ir agora a minha foto que já era boa então em casos que a foto é boa eu costumo ficar entre 2 e 5% se a foto for ruim eu não saio de 2 no máximo no máximo 3 o que eu podia te falar na verdade tá de 2 a 10 vamos dizer assim quando a foto é boa e você quer um resultado muito forte bastante nítido então aqui agora eu tô confiante eu vou colocar aqui 5 pixels nesse meu efeito e vou apertar ok e pronto ficou assim legal né mentira não é isso aqui essa foi metade do processo tua foto não vai ficar estragada que nem essa aqui não depois que você tiver esse layer aqui completamente cinza com alguns contornos é só você vir aqui no blending mode e escolher aqui overlay ou soft light eu costumo usar o overlay mas você é livre pra fazer o que bem entender não é verdade então é o seguinte eu vou aproximar aqui agora nesse nosso pássaro que eu fotografei lá em Chicago se eu não me engano numa tarde muito muito fria tava cheio de neve no chão tava tremendo todos os ossos mas resultou nessa foto que eu gostei aqui então vamos ver o antes antes e depois antes e depois como eu te falei já você tem visto parece que a foto antes da gente fazer esses processos aqui de nitidez estavam fora de foco tão poderosas que elas são então espero que você tenha percebido aqui quanto você perde se você pula essa etapa de deixar suas fotos mais nítidas no pós-processamento então de novo olha antes e depois você pode ver que os galhos todos ganharam muita nitidez muitos detalhes deixa eu aproximar aqui desse tronquinho eu gostei dessa parte aqui embaixo antes e depois antes e depois e como eu tinha te falado no método anterior você pode vir aqui embaixo criar uma máscara e pincelar dosar onde você quer que essa nitidez fique também espalhada e aqui você pode também dosar pela opacidade e tudo mais porque esse é o método não destrutivo quando você cria camadas para alterar empilhar os efeitos do photoshop beleza então agora a gente vai para o quarto método que é o que vem antes do método ninja que eu vou te mostrar por último vamos lá ok nesse método eu escolhi um retrato porque é bacana para te mostrar principalmente aqui nos cabelos que é legal você ter uma foto de retrato que a pessoa esteja nítida eu não conheço ninguém que fala nossa viu aquela minha foto lá eu estou fora de foco foi bem legal né olha se você for uma dessas pessoas você vai me desculpar mas eu acho horrível fotos que a pessoa esteja fora de foco então nitidez é essencial para fotos sensacionais é uma coisa que a gente fala aqui no cara da foto quando a gente recebia fotos recebe fotos ainda que as pessoas tiram cuidado de se posicionar fazer uma composição legal mas ficou tremida ficou pouco nítida é uma foto desperdiçada infelizmente você não quer pecar na nitidez das suas fotos então o quarto método está ficando craque já o que eu vou fazer primeiro de tudo criar uma cópia do nosso layer então eu venho aqui botão direito duplicate layer ok pode ser aqui mesmo depois eu venho aqui em filter e eu vou usar aqui agora uma ferramenta do google chamada nick collection então há poucos meses atrás essa era uma ferramenta paga que nós tínhamos a gente investiu porque ela é muito poderosa e o google comprou e agora ele oferece de graça para todo mundo então eu vou te mostrar como é que você faz para baixar também se você quiser só você abrir o seu navegador e no google e pesquisar por nick collection pronto e aqui no site você vai ter o botão download você vai escolher se você vai querer mac ou windows então eu recomendo fortemente que você faça isso eu não ganho absolutamente nada em fazer propaganda dessa ferramenta mas eu acho que você merece saber porque ela é muito muito poderosa e os melhores fotógrafos do mundo inteiro usam ela diariamente nas suas fotos então vamos voltar para o photoshop aqui dentro então de novo filter nick collection depois de instalar vai aparecer todas as opções para você aqui a gente vai usar aqui agora essa output sharpener então vai abrir também uma tela bastante grande que você pode também investir tempo e testar a ferramentinha um computador para cá para lá mas o que eu vou te passar aqui agora é o seguinte de novo uma boa prática que eu uso é deixar aqui em 100% e aqui structure eu deixo entre 5 e 10 considerando o que eu tinha te falado antes da resolução original da foto então essa é uma foto de resolução boa já então vou deixar 100 e 10% opa 10% e vou apertar o ok então fazendo isso o photoshop já vai criar nesse nosso layer de cima uma versão bastante nítida deixa eu aproximar aqui vamos comparar o antes ele criou uma outra cópia então nesse caso você não precisaria criar aquela cópia original mas é bom você fazer só por precaução você não quer fazer e depois não tem como voltar atrás então deixa eu escolher aquela nossa cópia original e aqui sim antes e o depois perceba aqui no casaco também no boletom aqui quanta coisa estava perdida quanta nitidez estava perdida aqui vamos ver aqui os detalhes também dos dedos aqui no cimento muita coisa fica perdida quando você não faz o ajuste de nitidez nas suas fotos olha lá de novo se eu fosse aplicar na foto anterior por exemplo aqui o Nik Collection vai ficar power também nessa aqui também vai ficar muito bom todas as fotos você pode usar todos os métodos tá certo então esse aqui foi a quarta maneira usando aqui o Filter Nik Collection e o Output Sharpener agora sim chegamos na quinta foto e o método bônus que eu vou te mostrar que é o famoso método ninja o combo ninja para fotos hiper hipernítidas do cara da foto e ele consiste em basicamente combinar todas essas todas essas formas ou algumas dessas que eu acabei de te mostrar para que a gente chegar num resultado mais personalizado mais aplicável para a foto que a gente tem em questão aqui e nesse caso foi lá em Luxor no Egito a gente estava andando por um templo um complexo se não me engano era Luxor Temple mesmo e esse cara estava sentado lá nessa porta e normalmente é nessa janela não sei que diabo é isso e normalmente eles ficam posando para você tirar fotos mesmo só que eles sempre pedem um troquinho uma graninha em troca acho que faz sentido essa foto ficou legal eu gostei então eu dei para ele os mangos que ele mereceu e eu sei que essa bela foto aqui já pós-processada dei um ar mais artístico nela agora vem a etapa de pós-processar ela no que diz respeito a nitidez então o que eu vou começar fazendo aqui criar o nosso backup nosso layer backup e agora eu vou começar aqui aplicando o filter high pass aqui no other high pass que é o que eu costumo fazer primeiro para achar a foto nítida eu costumo começar sempre pelo high pass tá certo o meu processo o teu pode ser diferente de outros fotógrafos são diferentes também beleza depois como nós vimos antes é só vir aqui escolher um método overlay deixa eu aproximar aqui nosso cidadão egípcio e aqui como eu tinha dito eu vou controlar meu efeito eu vou criar uma máscara preta aqui segurando o option no meu teclado e clicando aqui embaixo e eu vou pincelar nitidez só onde eu quero que seja nítido então eu vou colocar aqui no rosto dele primeiro aqui no corpo todo aqui eu não sei como é chama essa vestimenta aqui todos eles usam lá todos esses guardiões acho que eles são dos tempos eles ficam lá eu não sei se eles trabalham com o governo se eles são moradores não sei o que eles fazem mas eles estão sempre lá em todo o tempo que você vai isso em Cairo em Asma em Luxor você sempre vai se deparar com pessoas assim que vão te ajudar a descrever o que é um lugar ou vai querer tirar um trocado extra pra te levar num acesso exclusivo atrás da tumba de não sei quem então eles estão sempre por lá e eu quis fotografar ele ali então aqui acho que tá legal já controlei o meu efeito pincelando o high pass só em cima desse cidadão aqui olha o antes e depois beleza agora deixa eu voltar pra resolução original o que eu vou fazer agora eu vou criar uma camada branca aqui agora um layer transparente e vou usar o nosso sharpener nosso triangulozinho aqui pirâmide e vou pincelar nessas bordas porque eu te falei antes que era uma foto dramática eu fiz no pós-possessamento bastante intensa você pode ver que a luz tá mais escura mais escassa e aqui ela tá bem intensa então eu tenho essa dualidade de sol, sombra então eu vou realçar esse efeito grunge destacando ainda mais esses defeitos na pedra então eu vou começar a pincelar aqui em cima vamos colocar pra cá pra aqui embaixo também e aqui você como fotógrafo é um artista e assim como pintor às vezes perde meses semanas escolhendo onde colocar um tiquinho de cor um tiquinho de luz aqui você pode gastar o tempo que você quiser pra chegar no resultado que você quiser então não tem certo não tem errado é uma coisa que a gente fala bastante aqui no cara da foto que fotografia é arte e na arte é realmente muito difícil você falar não, isso é errado isso é certo então deixa eu colocar aqui quero ver se eu se consigo fazer rapidinho aqui pra te mostrar uma ideia mas mesmo assim pra que fique um resultado bacana pra que no final eu possa te mostrar um antes depois bem impactante pra que você fique inspirado a fazer nas suas próprias fotos também agora antes de eu continuar preciso te lembrar o que eu estou fazendo aqui agora nesse tutorial é te mostrando de uma forma sucinta qual a técnica que a gente usa pra fazer fotos mais nítidas mas no nosso curso Máster de Fotografia e Pós-Processamento a gente se aprofunda muito também na etapa de Pós-Processamento então com um curso de 25 horas de vídeo-aulas você pode esperar que você vai sair sabendo tudo tudo, tudo, tudo que eu, Rodrigo, sabemos de Pós-Processamento no que diz respeito a cores a imagem melhor a fotos mais nítidas enfim é uma gama muito completa então eu preciso deixar isso desde já que aqui é só a ponta do iceberg e no curso Máster de Fotografia e Pós-Processamento a gente se aprofunda demais lá inclusive também nessa parte de Pós-Processamento mas é um curso na prática a gente está lá Nova Zelândia dirigindo tirando foto de manhã de tarde de chuva de estrela de sol dentro de igreja de um do outro enfim é muito bacana esse curso e eu acho que você vai gostar também se você quiser ver lá é só você ir em cardafoto.com.br barra master você vai ver a apresentação dela lá em vídeo eu acho que você vai gostar bastante do que você vai ver lá tá certo? então voltando aqui nessa foto só finalizar aqui em cima nessa pedrinha aqui de cima deixa eu passar um pouquinho pro lado aqui fechando aqui o nosso não sei nem como é que fala isso eu acho que isso aqui na verdade era uma janela egípcia de milhares de anos atrás mas vai saber o que que é isso né então ok vamos ver aqui o diferencial então do antes depois desse nosso segundo efeito aqui empilhado aqui você pode ver que tem duas camadas então antes e depois se eu aproximar aqui nesse lado principalmente olha a diferença antes e depois top ficou bem melhor esses riscos aqui mais intensos na minha foto é esse que eu queria agora o terceiro a terceira parte que eu vou fazer aqui agora eu preciso criar uma cópia meio que consolidando tudo isso aqui então vem um atalho meio doido segura no teu teclado aí ó shift option ou alt depois comande ou control no seu windows e a tecla E então você vai parecer uma aranha no teclado repassando shift alt ctrl e ou shift option comande e no teu teclado tudo junto ele vai criar uma foto aqui em cima combinando tudo aqui debaixo e por que eu fiz isso você já vai entender depois eu venho aqui em filter e vou aplicar aqui o nick collection para fechar aqui o nosso processo de nitidez bônus aqui depois de estruturar o que já está bem completo então aqui de novo 10%, 100% estou contente já vou dar o ok vamos esperar ele processar quando acabar de girar aqui beleza deixa eu aproximar aqui de novo nosso cidadão e eu vou controlar o efeito aplicando uma máscara aqui segurando o option uma máscara preta depois venho aqui no pincel escolho a cor branca 100% branca e começo a pincelar em cima do rosto que é onde eu quero que fique ainda mais nítido que o rosto nunca fica nítido demais você nunca quer digamos nunca tem uma foto que é muito nítida principalmente de retrato olhos etc é sempre bom que fiquem tão nítidos quanto eles podem ficar deixa eu ver se eu passo um pouquinho para baixo também aqui nessa área escura não faz sentido então deixa eu trocar para preto apertando X vou pincelar para cá porque só ele cria artefatos para mim aqui não faz sentido eu colocar nítidez aqui sim e aqui em cima na parte final da cabeça dele ok bom acho que está legal agora eu posso excluir essa camada de baixo aqui que eu tinha feito uma cópia antes então nós temos aqui a combinação de 3 metros diferentes a gente podia pôr um quarto um quinto mas eu tenho que tomar cuidado para não ir além e começar a distorcer os pixels criando uma foto com defeitos ao invés de uma foto nítida então deixa eu dar um zoom aqui bem forte nesse senhor eu vou te mostrar o antes de tudo antes de tudo e depois está louco parece que a minha foto estava fora de foco fica até me sentir eu fico até pensando será que estava fora de foco mesmo essa foto mas não não estava fora de foco a nitidez pode ser turbinada para uma escala absurda no pós-postamento é por isso que eu sempre faço isso e eu estou criando estrutural que hoje também porque eu quero que você aprenda fazer isso nas suas próprias fotos então de novo olha o antes e depois combinando aqui fazendo por partes deixa eu tirar um pouquinho do zoom para a gente poder ver também o redor então a gente combinou aqui primeiro o high pass que a gente passou aqui em cima da pessoa depois fizemos aqui o sharpener usando a pirâmide principalmente nas partes que contornam a cena antes e depois e para finalizar aplicamos de volta o nick collection o output sharpener em cima do rosto e do corpo para que a nossa foto fique incrivelmente nítida seguindo esse processinho tá certo e com isso a gente pode já encerrando esse processo de nitidez passando então por primeira foto que a gente usou aqui no processo deixa eu até pegar minha colinha aqui nós começamos aqui pelo unsharpen mask nessa foto depois passamos ali pelo sharpener nessa segunda foto aqui que é essa pirâmide do lado depois na terceira foto a gente usou o high pass também tem um efeito muito bacana a quarta foto aqui foi usado o nick collection que eu te mostrei como é que faz download inclusive acho que você pode fazer isso aí e a quinta foto combinando então vários metros que para essa foto aqui funcionam e para outras fotos também podem funcionar tá certo então espero que você tenha gostado e aprendido comigo aqui agora então essas foram as quatro formas eu queria te passar hoje de como deixar suas fotos incrivelmente nítidas no photoshop depois da captura então lembrando que se as suas fotos já não eram boas nítidas desde o momento que ela saiu da câmera o seu resultado vai ser um pouquinho pior agora se a tua foto já saiu da tua câmera bastante nítida o resultado vai ser incrível e para você garantir que a sua foto já saia nítida desde o momento da captura a gente gravou alguns tutoriais legais também no youtube você consegue achar lá na guia de tutoriais no canal o cara da foto oficial acho que você vai gostar bastante tem uma dica lá sobre um sobre milimetragem atual gostar do obturador rápido o suficiente enfim tem bastante coisas que acho que você vai gostar de saber também porque você não quer só depender do pós-postamento na hora da captura você pode sim garantir um resultado muito melhor depois aqui também nessa etapa tá certo então se você gostou da mensagem já compartilha aí para o mundo todo para os seus amigos para a sua família não sei se você viu no youtube se for no youtube já dê um assine o canal deixa um positivo ali embaixo e compartilha com a galera copia o link cola dissemina a informação se for no facebook faça a mesma coisa mas no cara da foto oficial nossa comunidade lá tem muitas pessoas que fazem parte elas compartilham dúvidas compartilham fotos acho que você vai gostar bastante também de fazer parte dessa família e nesse vídeo aqui embaixo você pode então dar um like e já compartilhar essa mensagem com o mundo inteiro e eu vou te lembrar também antes de você ir para casa e continuar com o seu dia de que se você quiser se matricular no curso máster de fotografia e pós-flossamento que é o nosso curso mais avançado até hoje ele foi gravado na nova zelândia então tem 25 horas de conteúdo em vídeo são mais de 100 videoaulas que a gente passa por tudo passo a passo então desde a introdução dos pilares da fotografia caso você não saiba o que eles são como eles interagem como eles funcionam a gente cobre isso depois passa para fotografia na prática em campo como montar equipamento e como escolher equipamento a gente abre a mochila e mostra exatamente o que tem dentro quais são as câmeras que a gente usa as lentes que a gente gosta os tripés que a gente usa e recomenda acessórios extras filtros disparador remoto etc então a gente simplificou bastante o que pode ser muito muito chato a gente é que gosta de simplificar e conteúdo prático direto a gente não gosta de ficar enfurnado no laboratório lendo material técnico a gente vai para a rua a gente mostra o que faz diferença e como a diferença acontece nas suas fotos então se você tiver interesse também em se matricular e começar o curso hoje ainda é só você ir lá em caradafoto.com.br barra master lá vai ter um vídeo de apresentação e uma página descrevendo e mostrando exatamente o que você vai ter acesso quais são todos os bônus que vem junto eu acho que você vai gostar bastante de se inscrever aí que são milhares de alunos que já comentam postam fotos no clube secreto também que a gente também participa então são bastante coisas que você vai gostar que você vai ter acesso lá dentro tá certo então é isso aí eu vejo você semana que vem no próximo vídeo então não deixe de testar tudo que eu te falei aqui hoje a sua prática é 50% da fotografia e é isso que vai fazer diferença nas suas próprias fotos tá certo então eu vejo você semana que vem um grande abraço tchau e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal